Música Salve melecotes Beleza, é que adoramos aqui para mais um vídeo Rapaz, no vídeo de hoje Eu vim dar alguns avisos, mano Explicar algumas coisas, mano Porque o canal tá sem vídeos aí, mano E porque tá sem vídeo de jogos Vocês tão me cobrando pra caramba, viada Rapaz, até o seguinte, mano Mano, eu fiquei ultimamente muito triste, mano Eu já vou falar o resto, mas eu fiquei muito triste Porque esses dias aí eu vi gente comentando, mano Que eu tô trocando o YouTube pela StreamCart, mano Isso me chateou demais, mano E, véi, eu só vim aqui dar uma explicação Só por causa disso, porque, mano Não acredito que vocês tão pensando em uma coisa dessa De tocar, né, de mim, que eu tô fazendo, mano Sério, é totalmente ao contrário Então eu vim dar uma explicação pra vocês Rapaz, infelizmente, nos últimos dias, véi Eu tive milhões, milhões de problemas, mano Muitos problemas, muitos problemas mesmo, mano Tipo, muitos problemas, mano Mano, sério Tudo dando errado Tudo dando errado E aí vem o pessoal e me julga errado, mano Ó, pra começar A gente ficou sem servidor, infelizmente Porque o servidor da Mia Infelizmente a Mia também tá um... Pra quem tá perguntando da Mia, Mia, Mia A Mia tá um tempinho fora Porque ela tá resolvendo os negócios lá novamente E ela vai ficar fora Mas, gente, a gente não brigou nem nada Ela vai voltar a gravar Calma, fica tranquila Então Ela tá resolvendo os negocinhos dela lá e pá E por isso que ela tá fora Aí Ela tá abrindo o servidor pra mim e tal Eu até gravei com o TJ e pá Não sei o que Só que Começo a dar uns bug no servidor Que o IP dela ficava fixo E não tava Como é a gente entrar no servidor O servidor não aparecia pra gente E aí, beleza Aí A gente ficou sem servidor Sem conseguir gravar já Aí, beleza Até que Fui lá e chamei o Light A gente ficou muito tempo sem gravar Eu falei, mano, Light, por favor, mano Não tem como você ir lá E abrir o servidor O Light é um amigo nosso, tá? E eu falei, mano Não tem como você abrir o servidor pra nós lá Botar os mods e tal Aí, beleza Ele foi Mano, na camaradagem Botou os mods, pá Botou tudo Beleza, ok Mano, deixou o servidor no string Mas Infelizmente o test dele é muito Muito fraca, velho E tipo Se a gente entra mais que duas pessoas no servidor Já começa a cair Fica crashando Um cai, outro cai, outro cai E, mano A gente tentou Mano, o pessoal da string crash Viu, mano Eu todos os dias tô fazendo live na string crash Pra aproveitar Se você não me segue Me siga, gente Eu não tô trocando o YouTube pela string crash Infelizmente Eu tô fazendo muita live lá Porque eu não tô conseguindo postar vídeo no YouTube, mano Eu faço live lá Gravando vídeo de jovem O pessoal vê que, mano Que eu tento gravar Que eu tento gravar Todo dia é um erro diferente, mano Primeiro Era o servidor que não tinha Segundo Era o servidor que ficava crashando Terce Mano Mano Só coisa dando errada e beleza Aí Até que Eu e o Sam se ajeitou E aí a gente foi gravar A gente foi gravar Só eu e ele Só eu e ele no episódio E Mano Beleza Começamos a gravar No dia, né Beleza Gravamos o episódio dele E fomos gravar o meu Vocês acreditam Que eu gravei o meu episódio E quando eu terminei Todo o episódio Não tinha gravado exatamente Nada O Atchun O Atchun Simplesmente Cagou pra minha gravação Não gravou Nada Aí foi a hora que eu desanimei Eu falei Puta Desanimei O pessoal da live viu Mano Eu falei Mano Nossa Não tenho condições de gravar mais Porque porra Tá tarde Eu tenho escola amanhã E mano Desanimei total Beleza Hoje Ó Quer dizer Ontem Esse vídeo tá saindo dia Oito Ontem Dia sete Eu fui gravar Beleza Fui gravar Ok Grave o do Sam Grave o pessoal que viu Grava em live Grave o do Sam E aí beleza Fui gravar na live Só que infelizmente Tava dando um bug Que não tava gravando na live Ok Eu não tava gravando Falei Mano Vou encerrar a live Poder gravar Tá vendo Pra quem fala Que eu penso Na streamcast Vídeos do Youtube Eu fui Encerrar a live Poder gravar o episódio Pra vocês Beleza Ok Fui gravar O episódio Pra vocês E aí Ok Eu comecei a gravar A gente tava no meio do episódio Quase no final lá E novamente Não gravou o episódio Novamente Não gravou o episódio Eu falei O que? Não vou gravar Não Falei Mano Não vamos desanimar Que o pessoal Tá com 100 vídeos Tô me cobrando E eu preciso Mano Tô com saudade De postar vida de jovem já Falei Mano Vamos gravar de novo Beleza Vamos gravar de novo E aí O que aconteceu? Gravamos Todos a cena lá de novo E quando a gente foi ver O que aconteceu? A tela do vídeo Ficou preta Simplesmente Ficou preto Não apareceu nada Do vídeo Mano Mano Tudo dando errado Aí ok Aí pra acabar Pra finalizar a bosta A gente foi lá A gente deu Pela terceira vez Nós foi gravar Não Pela quarta Porque a terceira vez Nós gravou Eu vi que não tava gravando Eu fui tentar gravar de novo Beleza Pela quarta vez Eu fui gravar E gravei até metade do vídeo Aí Quando tava na metade do vídeo Tava dando tudo certo Beleza Tava dando uns cortes Tudo engraçado Ok Foi lá E o servidor Fechou Felizmente O light Ele Acho que o servidor Desligou Não sei O servidor Desligou E o servidor Fechou A gente tem como Mais gravar Ok Mas aproveito E venho fazer esse vídeo Pra explicar pra vocês Do que que tá acontecendo No canal Mano Sério Gente Me desculpe Me perdoe de verdade Eu sei que mano Que muita gente Me diga errado Mas também Não é culpa minha De não tá tendo vida de jovem Mas eu fico bem triste Mano Mano Eu peço muito desculpa Pra vocês Porque velho Eu quero muito Gostar novamente Eu quero muito Voltar a série Mano Tá acabando a primeira temporada Daquele jeito pesado Mano A gente tem um novo canal Pra ir A gente tem que mano Voltar Mano Véi Vocês acham que eu não queria gravar Mano Meu sonho E meu objetivo É pegar 100 mil inscritos Até o final do ano Mano Eu já perdi uma semana Com essa gracinha Tá ligado Então mano Vai ser muito difícil Mano Por isso que eu preciso Muito do apoio de vocês Eu preciso muita ajuda de vocês Em vez de você tá me julgando Falando que eu tô trocando no YouTube Mano Era melhor você tá Me ajudando a gente Conseguir a meta Mano Aí quando voltar A vida de jovem Dá aquele jeito pesado Mano Infelizmente hoje Dia 8 não vai sair Mano Mas eu sério Eu vou fazer de tudo Pra dia 9 Amanhã Sai vida de jovem Mano Se Deus quiser Tudo vai dar certo Pra gente sair Vida de jovem amanhã E sério De verdade Mano Gravei com amor e carinho Mano Tá maravilhoso Os episódios Tá muito top Muito top Muito top Mesmo Os episódios daqui pra frente Soltar um melhor que o outro Porque tá chegando No final da série Mano E velho O bagulho tá pesado Bobinho Então mano Gente Me ajudem Me apoiem Pra gente poder voltar Com a vida de jovem Daquele jeito Pesado cachorro E velho É por isso que eu não tava Tendo a vida de jovem Eu tinha que dar uma Explicação pra vocês Mano Então gente Não perca tempo Mano Me aproveite E me siga na StreamCraft Mano Pra você ver lá O que acontece Nas gravações Pra você ver As merda que tá dando Pra você ver O episódio Antes de sair o episódio Mano É muito doido Lá na StreamCraft Tô fazendo live Todos os dias lá Mano Então velho Nesse momento Tá saindo esse vídeo Eu estou Indo fazer live Beleza Então é nóis Muito obrigado Por você que assistiu Até agora Mano Compartilha o canal Pra todos os seus amigos Mano Nosso objetivo É 100k hoje Hoje não Cachorro Sem cair esse ano E a gente vai conseguir Se Deus quiser Se Deus quiser A gente vai conseguir A gente não vai existir Jamais Minha prioridade É vocês do Youtube Com certeza Vocês do Youtube Que me fizeram Chegar onde eu cheguei E mano Eu amo demais vocês Tamo junto Daquele jeito pesado Moleque Tá ligado Que a família Moleque Só vamos Nunca eu vou deixar De postar vídeos aqui E mano Nunca vou trocar vocês Por coisa alguma Beleza Então é nóis Rapaziada Muito obrigado por tudo É nóis Valeu Falou E fui Amanhã tem vídeo de jovem Cachorro Valeu